Música Ao lado do presidente Sérgio Coelho e do diretor de futebol Rodrigo Caetano, o atacante Hulk foi apresentado nesta sexta-feira na cidade do Galo. O jogador de 34 anos disse que volta ao Brasil com desejo de menino, de querer ganhar todos os títulos. Prometeu ser mais um guerreiro em campo e colocou como objetivo se tornar ídolo do Atlético. Ele assinou o contrato até dezembro de 2022. Quem me conhece sabe, acho que eu estou sempre motivado, eu amo jogar futebol, desde criança que eu sou apaixonado por futebol. E realmente, nesse caso, a gente não só olhou o lado financeiro, olhou o lado geral, como eu frisei antes, o projeto maravilhoso que o Atlético apresentou, deixando bem claro, todo mundo sabe, a gente teve propostas até de fora, para o lado financeiro muito melhor, mas eu resolvi ficar aqui devido ao projeto que foi apresentado, as pessoas que estão por trás desse projeto são pessoas sérias, e a gente está muito confiante para que dê tudo certo. A torcida alvinegra só poderá ver Hulk em ação na temporada 2021, que se inicia em 28 de fevereiro contra a URT, no Mineirão, pela primeira rodada do estadual. Música Música Legenda Adriana Zanotto